Seguimos! As noites mais negras do voando eu mostro minha voz Estrelas, estrelas, as estrelas brilham como eu As noites mais negras queiam nos passos em raiz Onde não é real, mas nascer do amor Ao fim, é um grande oceano, brilho e luz Estrelas, estrelas, as estrelas brilham como nós As nelas da noite assustam escondendo o segredo da luz A luz se gargalha no medo do escuro E é quando meus olhos não podem chegar Brilha, 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 brilha Se é dia eu sou o nome do mundo e me sinto o frio do sol Mas é noite e me rendo as estrelas em busca de um farol Estrelas, estrelas, as estrelas brilham como eu As nelas da noite assustam escondendo o segredo da luz A luz se gargalha no medo do escuro Que é brilha, 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 brilha Noite, se é dia eu sou o nome do mundo e me sinto o frio do sol Mas é noite e me rendo as estrelas em busca de um farol Estrelas, estrelas, as estrelas brilham como eu Obrigado!